Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Anderson Divulgações Pessoal, hoje é 29 de março de 2024 Pessoal, a barragem que cheiramos bem nas últimas 24 horas Ela não aumentou e nem diminuiu Está mantendo o mesmo nível, viu? Graças a Deus Mas olha aí, muita água, né? Graças a Deus, muita água na barragem Pessoal, ela se encontra ali na cota 101, no centímetro 30 Faltando hoje 70 centímetros para poder transbordar, né? E suas águas, quando está sangrando aí, transbordando, né? Elas descem para o açude Banabuiu, pessoal Banabuiu recebe muita água quando ela está sangrando, viu? Mas olha aí, pessoal, graças a Deus, muita água, né? Pedir a Deus que venha chuvas Olha como é que está o tempo aí, ó Parcialmente nublado, mas olha o nascente lá, ó O nascente está bonito Para chover, se Deus quiser, vai vir chuva para a nossa região Quase está faltando 70 centímetros, né? Com chuvas, ela vai voltar a sangrar, se Deus quiser, pessoal Ou seja, muita água, pessoal, aí aproveitando ali Olha, tem um pessoal pescando, outros tomando banho ali, né? Aproveitando, né? Pois é, pessoal, curta, comenta e compartilha Abaixo de que cheiramos bem, valeu! Grande abraço a todos!